Coroa Pelo Na Globo Coroa Pelo Na Esquina Cortando a lombra Peijãozinho, Titãzinho Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadradão na peca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento Eu passo bem lento Vai fechando o tempo Ganha um faca na cintura Disposição pra tombar tuas viaduras Fortal City é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadradão na peca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Pimete é sal Olhos com mar de passando mal Que legal Hoje tem já seu, nem o canal Tá nevando em Fortal Já resgato Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus Nunca se assombra Os homens tão na esquina Cortando a lombra Pejôzinho no titanzinho Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento Eu passo bem lento Vai fechando o tempo Ganha um faca na cintura Disposição pra tombar tuas viaduras Fortal City é uma mistura Morando na praia Mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada O clima muda Vai passar na frente E a máquina te costura Ela te costura Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Quadradão na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Repertório novo O Privet é sal